Em procedimento de revista, as agentes, ao passar o detector corporal em uma das visitantes, foi detectado que havia algo não anormal nas suas partes íntimas. E onde foi solicitada a minha presença, eu tendo já um histórico dessa pessoa, por várias denúncias que ela trazia drogas para o presídio, e foi falado para ela que a gente encaminharia ela para fazer o exame de raio-x no hospital. E chegando lá, ela viu que não tinha outra saída para ela, que não havia necessidade de fazer o raio-x, porque iria comprovar realmente que ela estava com algo indício no seu corpo. Ela viu que não tinha outra forma de recusar esse pedido, até porque ela estava trazendo e estava vindo visitar o seu esposo. Então, ela decidiu chamar um agente feminino, ir até o banheiro e descartar esse material. Onde, automaticamente, conduziu ela para a delegacia, foi lavado o boleto de ocorrência e entregue à autoridade policial. Qual o material que ela estava? A substância era de maconha, aproximadamente 123 gramas de maconha, introduzida na sua vagina. Qual a situação da senhora agora? Olha, se encontra na delegacia, presa em fragrante pelo crime, e, a princípio, hoje será a audiência de custódia dela. E, assim, surgindo a vaga, será conduzida para Rondonópolis, o presídio feminino, por cumprimento de pena dela. Eu vou lhe ressaltar, assim, que a gente está sempre olhando, a gente está sempre cuidando dessas pessoas. Não é a primeira, não é a oitava, não é a nuna, a primeira mulher visitante que vem aqui tentar ludibrar o sistema. E a gente está, assim, orientando, não venho, não venho, porque é vim e a gente está pegando. E será conduzido para a delegacia e, de princípio, Rondonópolis, cadê feminina. De fato, houve esse fato aqui ontem na nossa comarca, durante o período de visita da cadeia pública, uma jovem de 19 anos tentou entrar no presídio portando drogas. E foi feita a lavratura do ódio de prisão em flagrante delito, em face do contido no artigo 33 da lei de drogas. E, inclusive, tem até uma majorante, pelo fato do ambiente ser uma cadeia, um estabelecimento prisional, tem uma majorante aí do crime, e ela foi feita a lavratura do ódio de prisão, foi encaminhada ao Poder Judiciário. O magistrado plantonista entendeu que o flagrante estava perfeito, formalmente falando, homologou a prisão, de modo que ela está presa, aguardando a vaga no presídio feminino para ser transferida. E ela pode pegar quanto tempo de cadeia? A pena prevista para o crime, isso no caput do artigo 33 da lei, ela vai de 5 a 15 anos de reclusão, mais multa. Nós tivemos já vários episódios dessa natureza. Várias foram as mulheres presas em decorrência da conduta de tentar levar droga para o interior do presídio. Sempre na crença de que não serão autuadas, não serão flagradas ao cometer o ato, e de que, em sendo flagradas, não estão obrigadas a se submeter a nenhum exame. Isso é folclórico, essa situação é folclórica. A pessoa, sim, pode ser submetida a um exame de raio-x, e, havendo droga, ela sendo flagrada, detectada com droga, ela vai ser, sim, conduzida, virá para a delegacia de polícia e vai ter contra ela lavrado um ódio de prisão em flagrante de delito. Então, fica o alerta. Os agentes prisionais aqui de Alto Araguaia estão bastante atentos a essa questão, têm trabalhado de modo muito profícuo no combate a esse tipo de crime, e, infelizmente, o número de mulheres que estão sendo flagradas cometendo o ato é grande. E nós gostaríamos, obviamente, de reverter essa situação.